vamos falar de Ayrton Senna não, vamos falar, é uma boa uma boa do Ayrton Senna morreu ontem, 30 anos a morte do Ayrton Senna morreu ontem achei que tinha morrido 30 anos 30 anos a morte do Ayrton Senna ontem, tá, morreu ontem assim, num primeiro de maio também mas vamos eu der a pergunta aqui, todo podcast a gente tem que falar isso você se lembra onde estava quando o Senna morreu, que eu me lembro eu me lembro também eu me lembro, eu estava no quarto do meu irmão vendo a corrida e meu pai tinha saído pra comprar pastel na feira desde pequeno, alimentação dos campeões do Bezzi, né daqui a 3 horas, vai estar lá traçando uma porção de mandioca com carne seca amanhã de manhã, ele mete um misto quente eu vou lá no Pompeia Bar pra comer a linguiça de Bragança ah, claro alimentação saudável, ótima muito bom com vinagrete, pimentinha cachacinha, né cachacinha pois não é caga fino e não entende porquê não, caga grosso fica um bolo fecal gigante na barriga, cara tá, onde você estava? tá, onde você estava? onde você estava? no dia da morte do Ayrton Senna? não é que pergometra não, velho não mete esses papos escatológicos no meio você estava onde? vai, fala eu estava vendo a corrida no quarto do meu irmão ô, me deu fome até ô, Tony Barbosa esse papo, cara peraí, né ah, do pastel, tá bom e da linguiça, tá bom tá bom obrigado eu estava e você, Helder? estava onde? eu estava tomando café da manhã na sala e assistindo a corrida também quando o Senna morreu eu tinha nove anos foi isso foi só isso igual o seu igual o seu queria mostrar isso aqui Ayrton Senna comedor de casadas Ayrton Senna comedor de casadas e Nelson Piquet como todo bolsonarista corno olha só que boa notícia é, a Senna disse a Playboy que eu trabalhei ele ficou sem sexo quis ter filhos ficou seis meses sem sexo eu estou seis meses sem sexo também será que eu sou o próximo Ayrton Senna? você é o próximo Ayrton Senna? quis ter filhos com Xuxa e namorou mulher de Piquet piloto revelou na ocasião chegou a sair do seu próprio corpo depois de conversar com Deus e que Marlene Matos não ajudou nem um pouco seu namoro com o apresentador claro que não claro que não claro que não tinha interesse em não deixar a Xuxa namorar você é óbvio né piloto Ayrton Senna que morreu há 30 anos em um acidente de Fórmula 1 na Itália revelou em entrevista à revista Playboy em agosto de 90 que já tinha se relacionado com Katerine Valentin a mulher do seu adversário nas pistas era linda essa mulher cara linda essa mulher era um colosso que mulher de piloto que não é linda a revelação foi feita em um momento até mesmo o Verstappen que namora a filha do Piquet e também é muito bonita filha dele mas não tanto pelo Piquet mas pela mãe a revelação foi feita em um momento de grande emoção da entrevista quando Senna foi questionado sobre os ataques que Nelson Piquet fazia a ele com insinuações de que era homossexual na época ele falou o Piquet sabe que eu sou homem aí começaram a falar puta será que o Piquet já será que o Senna já comeu o Piquet já comeu o Piquet Piquet na época buscando no Google Google Senna é gay é Senna desligou o gravador e fez um longo desabafo afirmando que o Piquet sabia que ele não era homossexual já que tinha se relacionado amorosamente no passado com a então mulher do piloto Katerine Valentin já com o gravador ligado novamente Senna foi questionado se tinha namorado com ela eu a conheci eu a conheci como mulher tá eu a conheci como mulher eu a conheci biblicamente é curto e grosso o que que é curto e grosso? o que é curto e grosso Ayrton Senna? tá falando de quem? do Gabigol? do Gabigol? também? que o peru é pequeno Senna? o Senna tinha um peru pequeno tinha o título em entrevista a Playboy Senna admitiu que tinha um peru pequeno os caras criando fake news com um defunto é mas tá aqui ó eu a conheci como mulher é curto e grosso informação que não foi pedida pelo repórter eu a conheci como mulher na sequência ele disse não há nada sustente o argumento de que eu não gosto de mulher a repercussão foi imediata mundial na época os dois pilotos travavam uma férrea disputa nas pistas com Piquet fora delas partindo para o ataque foi uma campanha altamente destrutiva não me anularam na pista quiseram me derrotar pelo lado pessoal falharam mais uma vez Piquet ou la vista? Piquet sim é cara tá aqui ó Senna também fez revelações até então inéditas sobre sua religiosidade e sobre o dia em que segundo ele chegou a sério do próprio corpo o episódio ocorreu no grande prêmio de Mônaco ele até viu o cara percebi nos treinos de sábado que meu carro tava desequilibrado sem possibilidade real de vitória na corrida de domingo bem vencer em Monte Carlo era muito importante expliquei isso a Deus quando chegou o domingo ainda no warm-up tive uma sensação e uma visão consegui me enxergar de fora do carro em volta da máquina essa aí é maconha estragada cara maconha caralho o Senna tá no túmulo dele mesmo? não esse aqui era aqueles Ayrton Senista não Ayrton Senista entrei em outra dimensão tive uma paz incrível a certeza de que estava equilibrado de corpo e alma inteiro não tinha canto sobrando tudo redondo em harmonia cara não sei isso aqui é efeito de outras coisas Senna também comentou sobre o período em que ficou seis meses sem sexo após o divórcio com Lílian Vasconcelos uma amiga de infância e sobre o grande amor de sua vida apresentadora Xuxa acho que foi quando me separei da Lílian fiquei seis meses sem encostar a mão em uma mulher contou Senna e Lílian se casaram em fevereiro de 81 mas a união acabou em menos de um ano não estava afim de sexo era uma situação difícil mas as coisas se passaram dessa maneira pintavam oportunidades mas não estava preparado não tinha cabeça pra isso curto e grosso não encontrava alguém interessante que me motivasse eu tenho um padrão muito elevado por isso que ele namorou a Xuxa a Xuxa falava não tem homem pra mim no Brasil e ele falava eu tenho um padrão muito elevado quando os dois se encontraram deu um mete deu um mete padrão do cara muito elevado não queria qualquer uma as declarações sobre Xuxa também foram feitas em um clima de forte emoção me conhecendo como eu me conheço tendo passado por várias separações dolorosas nos últimos 12 anos posso dizer que uma única vez em toda a minha vida senti lá dentro o desejo de ter uma nova família uma única vez em toda a minha vida sonhei em ter uma criança foi com ela com a Xuxa o grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo acho que foi um dos únicos que conseguiram entrar nele conheci coisas muito muito particulares no interior da Xuxa o Senna usava mal as palavras o Senna usava muito mal as palavras ou quem fez a matéria foi a Mônica Bergman que entrevistou conseguiu puxar as coisas incríveis do Senna o Senna falando ali de bom vocês entenderam ele usava mal as palavras conheci coisas muito íntimas no interior dela tudo bem você não precisa falar não precisa como ela como ela eu também sou especial como? claro como ela tudo bem apesar disso era difícil a Xuxa não dá condições para o relacionamento não tem tempo de pensar para valer uma família em ter seu baixinho sua baixinha essas coisas não caem do céu ela sonha mas não trabalha para mudar sua vida questionado se a então empresária dela Marlene Matos tinha atrapalhado o Senna respondeu ela não ajudou nem um pouco tá tá aqui depois ele namorou Adriano Galisteu usava muito mal muito mal as palavras curto e grosso conheci coisas íntimas de uma mulher na parte interna isso mano sabe quem é capricioso como eu e o Bezzi fica lendo pensando outras coisas eu dei uma amiga minha ontem veio me falar assim se o Senna não tivesse morrido seria o novo piquê será que seria um piquê? quem? Senna? seria um tipo piquê? não sei não dá pra saber não dá pra saber porque ele morreu galera ele morreu faz 30 anos então não dá pra fazer evidência retroativa morreu sabe quem morreu também? sim Gugu verdade morreu não não é legal isso o câmera é triste Gugu Gugu não dá pra saber Obrigado.